Sou perto do quarto que eu sofri Falta que me afastar, porque eu não jurei Não jurei, não confio até Sou de mim, mas tudo só Eu sei das angústias que senti Segui sonhando antes de um mais eterno Viver nas paredes, que é pra dentro da vida Pois Deus traz como um vento junto ao fim do povo Fazendo assim, ao fim do mundo de alegria Quando a saudade bateu até o pente Eu me mostro, que é na sua intenção Com a mão na boca, naquele momento os dentes Foi desacelerado, meu coração Fazendo como um ex-amor E... ex-amor E... ex-amor E... ex-amor Em... ex-amor E... ex-amor Ok?